1º de junho de 2021, novamente as entidades sindicais e associativas representantes da Polícia Civil, das categorias da Polícia Civil, se reuniram para a discussão de pauta conjunta envolvendo a PEC 32, o recolhimento de policiais civis na PEC 32, que já está solucionado, o pagamento das férias pretas, a contenção de despesas da Polícia Civil, que pede de morte o trabalho e a execução dos trabalhos da Polícia Civil nas unidades policiais, a recolhidação salarial e a recolhidação de pessoal com concursos públicos. É, nossa discussão é para uma mobilização geral. Dessa reunião sairão ações efetivas junto ao governo, junto a chefes de polícia e esperamos que todos estejam mobilizados para os próximos dias. O Congresso Nacional PEC. Os policiais civis vão manter o direito e mobilizado pela Polícia Civil. Estamos juntos!